Se tá querendo eu, eu também tô te querendo pegar e eu levar eu chamar e eu tomo colher Se tá querendo eu, eu também tô te querendo pegar e eu levar eu chamar e eu tomo colher Vou, 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 não vou com ele Fala que nunca mais não tem vergonha na casa É só te responder que meu telefone não tá E o pior é que eu não tô valendo nada Se eu chego a qualquer hora, vou correr na sua casa Eu acho que saquei o que me tratasse E mesmo que não sei, você se vê em mim Fica me gritando, eu comecei na palavra Mas não se vai querer, a gente vai desesperar Voa, 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 voa Voa, voa, voa Se tá querendo eu também tô te querendo Pega ele, leva ele, chama ele que eu vou morrer Se tá querendo eu também tô te querendo Pega ele, leva ele, chama ele que eu vou morrer Se tá querendo eu também não me lembro Que eu tô te querendo eu também não me lembro E o viola que eu tô me lembra Se eu quiser eu poke pra sua casa Voa, voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos